Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos a nossa gameplay aqui do Resident Evil 4 do Playstation VR 2, rapaziada. Finalmente vamos tirar a poeira do nosso Playstation VR 2 e vamos jogar um jogo aqui que, mano, pra mim é um dos melhores do ano. Tem um update dele pra jogar em VR, deve tá uma coisa sensacional. Então eu vou botar aqui o headset e vamos pra essa gameplay, meu pão. Para passar o tempo que eu não jogo, eu tenho que redefinir minha área aqui de novo, mano. Ó, vamos lá, o menino todo já tá aqui com profundidade. Tá, estilo de VR, nós estamos jogando sentado, mão dominante à direita, vamos lá. Pode ficar pra vocês que se aplica só a ele, além disso você pode salvar as configurações do jogo original separadamente entre os modos. É bom que a gente mexe em uma coisa que não altera no modo normal, né? Vamos lá. Vamos a um novo jogo, né? Tem que fazer um novo game. Rapaz, é o seguinte, eu lembro da minha experiência no Resident Evil Village, eu achei um pouco mais difícil do que jogar normalmente, né? Vou botar aqui no padrão. Ó, vamos ver. Vamos fazer o tutorialzinho, porque eu imagino que seja igual ao do Village, mas eu não lembro mais como que joga. Olha aqui, Paulo, que lugar... Cara, VR é uma coisa muito louca, né, mano? Tá, sem segurar o Options a gente define o ponto de vista, mas tá bom assim do jeito que tá. Ah, ele tá naquele modo que a gente vira aqui e ele vai, tipo, virando a imagem, né? Não é... E quando a gente anda também, ele vai evitar coisa, ele dá uma fechada na tela. Mano, como a gente tá fazendo gameplay gravada, se eu passar mal, eu paro de gravar e continuo depois. Então eu vou botar aqui no modo pra ficar bonito pra vocês, clã. Tunelamento. Eu vou botar desligado, clã, pra gente passar mal. Aqui, ó, giro de ângulo, a gente bota giro suave. Na hora que a gente vira assim, ele não vira aquela tela aqui pra vocês. Dá uma leve vertigem aqui na gente, mas fé que vai dar bom. Vamos lá. Já tô batendo na minha mesa, já. Ó, a linha já é do carregador. Que está acendido. L1. Ah, a gente tem que pegar do bolsinho. Botou. Tem que puxar o gatinho. Beleza. Escopeta, então? Soltar aqui a arma, ela solta. Mas ela já fica engatilhada aqui, tá vendo? Esquema da munição. Legal. Era só isso. Beleza. Por que não tá carregando? Por que eu tô pegando a bala errada? Opa. Ah. Peraí, a baleta. Tem como a gente botar um atalho pras armas? Ah. Onde ficam os slots aqui, tá vendo? Tem um atrás. Um aqui na cintura e um um pouquinho mais pro lado da cintura. Interessante. Tem aqui também. Tem o do outro lado atrás e o outro lado aqui. Legal. Vamos lá. Por que a gente sai daqui? Sai do treino. Vamos lá. Agora vai começar o jogo, rapaziada. Foi só pra gente se aquecer. Enquanto de boa com a Vertigem, achei que ia ficar muito tempo sem jogar, ia me bugar. Aqui essa cena não tá em VR, tá? Não sei se tá mostrando pra vocês. Vamos lá. Ui. Agora você entrou pro VR. Será que ele foi muito longe? Dá pra ver a magnitude do tamanho, né? Do lugar, assim. Tamanho desse portão, mano. Quando tá jogando, não dá pra ter ideia de que ia tão grande, assim. Ah. Ah. O que é a casa? Acho que aqui não tinha nenhum item não né, vambora Vamos ver se a cutscene vai tocar em VR Ah, ela sai do VR, plan Tá bom né Eu vou pular a cena rapaziada, que a gente já sabe né, como é que é Então onde que tá a chave? Ah, que ela abriu o inventário aqui né Ah, que ela abriu o inventário? Ah, que ela abriu o inventário? Certo Eu saquei a arma Mas... O que foi isso? Se bem que tem um tutorial aqui né Ele, aquele tutorial Isso só piora Hum Dava pra passar né É, pelo menos na terceira pessoa Dava pra você passar ali do lado Ah, poxa, eu não vou arriscar Pular a ceninha Cara, ceninha podia ser em VR né, amizade Pô, ia ficar muito mais maneiro mano Ia dar um trabalho, eu admito Ia dar um trabalho Mas assim O upgrade do jogo é gratuito e tal Mas... Pô Corvo Lá no... Lá no... Nas opções Tinha a opção de você botar mira laser em todas as armas né Eu acabei deixando sem mano Ó, ó Ó Ó O que vai ficar... Tá pra mirar tipo na raça mesmo, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Não dá ali uma salvada? Arma especial atinada no meu dispensar Ah gente, tem as armas especiais né Eu sei bem que aqui é resetou do jogo né Ai... Aqui é tudo do zero Ah, então aqui é tudo do zero Deixa eu ver a dispensa. Ah, não. Se bem que ele carrega as armas, sim. Ele carrega as armas, sim. Tem a hand cannon, tem a metralhadora de gangster. Dá para a gente brincar, tá? É o seguinte. Eu vou começar, eu não estou... Não é uma run hardcore nem nada. Eu estou dando aquela brincada. Vou botar aqui, mano. Vou botar tudo que eu tenho direito. Vou pegar aqui já a escopeta. Tem a metralhadora, a magnum. Organiza automático. E a faca primitiva, que é a faca permanente, né? Faca sem durabilidade, não é? Acho que é assim. Então, muita coisa boa, hein? Vamos... Pô, agora vai dar para a gente brincar, hein, clã? Pô, a gente jogou, fez tudo no jogo base para vir brincar aqui, pô. Entendeu? Então, vamos lá. Dá uma salvada aqui. Vamos ver como é que está o meu inventário. Não é aqui que vê, não? Triângulo. Não? É o quadrado. Então, ó. Ela está aqui. Pistola aqui. Magnum aqui. Metralhadora aqui. Está perfeito. Está perfeito. Tenho nada a reclamar. E a faquinha, ela já fica sempre equipada aqui, né? Sim. Legal, dá para ver todos os detalhes da faca, mano. O VR é muito louco. Legal que, tipo assim, a skin que a gente está, ela aparece aqui, né? O negocinho de corvo aqui. Foi legal, cara. Vamos lá. Não me viram. Missão. Lord Sadler. Droga, apertei aqui o botão do Playstation sem querer, mano. Não me viram. Não me viram. Permencas. Meu Deus, meu Deus. Ac Eu vou deixar o t shellbeon doHS da manipulation. Vamos lá. 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 Cara, é muito imersivo você mexer Nas armas certinho, né, cara E aí você vai Vai pegando O jeito, né E bom que assim, o legal do Resident Evil É que cada arma tem diferente, tipo essa aqui Essa escopeta aqui, como é que carrega ela? Acho que ela bota O negócio aqui, né Ela não tem aquela apunhetada, né Tanto que é Eu falo isso, mas não falo zoando não É porque é uma apunheteira Que chama essa arma Popularmente chamada, né Porque você faz a ação Tentei, tentei, tentei E o chute, e o chute? Como é que faz? Tá Não fui muito fã dele sair do modo Podia aparecer o pé aqui Pá A granada Você também pode guardar o item de arremesso Se levantar a mão Cara, tem vários atalhos diferentes, né Então a granada fica aqui Tipo assim, onde fica a faca aqui E a granada fica aqui Legal Vamos lá Claro que o bagulho vai ferver, hein Olha só Verde E aí E aí E aí Puta merda! Cadê a velhinha do Donde Estás? Tá indo, ó, pra casa do Do Mendes, né Como é que vai ser o abate furtivo aqui? Deve sair, né? Deixa eu ver Ó Apareceu inimigo? Use R2 Ele dois pra segurar uma faca A faca em empunhadura Invertida Coupei pra executar Cara, não entendi muito bem Eu tenho que segurar o R2 e o R2? Um ou outro Deixa eu ver Tá, entendi, entendi Peguei a faca Saquei Manjei, manjei Depois tem que tirar essa skin, mano Essa roupa é muito estralhafatosa Ela fica dando Com as inconsistências aqui Ui Vamos matar a velha Pera, doninho, de onde estás Ah, chega pra cá Fudeu Vamos matar a rampar Vamos lá Ui 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 Peguei 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 Ai Ih Não, não, não Ah, caralho Peraí Peraí A escopeta não tá no atalho Mas tá, por que eu não tô pegando ela? Empurre a alavanca Essa alavanca, meu Deus Virei ela Fique, Fique Seminador do Futuro Acabou a bala A vaca Zero bala de tudo, irmão Zero bala de tudo, amigo Não sei mais o que eu posso fazer Eu tô sem bala E agora? Peraí Eu tô com bala de quê? Eu tô com pólvora Dá pra fazer alguma coisa Eu tô com bala de Magnum Tem uma Magnum nele? Deixa eu fabricar aqui Um bala de pistola, pelo menos Eu não tô com um negócio pra fazer Não adianta De novo, apertei essa merda desse botão Tá difícil mirar Merda É, tô correndo muito e tal Que saco O botão que eu uso pra poder Poder usar, mano Como é que eu uso? Eu não vejo Literalmente É o tutorial de spray Eu quero literalmente Ver o tutorial de spray, rapaziada Ah, eu uso aqui, ó Como se eu fosse atirar Não uso com X, entendeu? Porque esse menu é como se eu fosse atirar com tudo Sacou? Tá bom Fizemos o tutorial de spray Foda, meus amigos É que eu tô sem bala de tudo Matei ele, hein Quero loot Foi, foi o loot dele É isso Não caiu o loot dele, não Ah, cheat, né Fica batendo nele com o negócio Mas, clã Essa foi aí o iniciozinho aí do Do modo, velho Cara, quando chegam os negócios de desespero Que a gente tem que andar muito Do jeito que a gente tá aqui Que é mais livre Uh Começa a dar um leve Um leve jogozinho Mas, mano Muito, muito, muito imersivo É muito massa É mais difícil, né Como eu falei com vocês Por questão de que cada arma Tem uma mecânica diferente Pela arma Ela funcionar de uma maneira diferente Então, se meio que tem que acostumar um pouco Mas, assim Gostei demais Eu quero jogar mais Quero jogar mais E... Quem sabe, assim Trazer pra vocês depois uma gameplay Mas esse aqui foi o início Até essa parte inicia da vida Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele crítico aí no like Se inscreve no canal E segue a gente na nossas redes sociais Pode ser? Vou ficando por aqui Um forte abraço, galera Até mais e... Fui!